Veja o que veio até mim, como eu previ que aconteceria, meu mais querido experimento. Você não cansou de fazer essas experiências? Já foi expulso da guarda e ainda continua com isso. Desde que eu fui expulso da guarda, consegui alcançar em algumas semanas daquilo que levaria anos. Veja a sua volta, ele aponta passada de trás. Tudo aquilo é progresso. Eles estão desintegrando. Você acha certo fazer isso com pessoas? Para que consigamos a mistura perfeita, alguns terão que morrer para isso. E eu estou muito próximo disso agora. Ele pega a seringa da mão, com uma apertadinha, sai um pouco de líquido assim. Eu iria dançar nessa garota, mas agora eu tenho uma espécime muito melhor para experimentar. Você sempre gostou de monstro, sempre quis criar um monstro. Mas dessa vez eu vou mostrar o monstro para você. Se prepare. o monstro para você. Está todo sangrando, todo zoado. Você saca a seringa na mão assim. Ah, pela ciência! E... Vai no Hogan. Hogan começa a crescer. E não somente crescer, ele começa a ficar vermelho, vai crescendo umas camas nele. E você se transforma nisso aqui. Tô saindo da Calla! Tô saindo da cajala! Tô saindo da cajala. Tô saindo da cajala! Obrigado.